Ai, 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 galinhas, tudo bem? Hoje a gente vai gravar Verdade ou Mentira com a mamãe, vamos lá! É isso aí pessoal, estamos aqui com mais uma edição de Verdade ou Mentira, e o tema de hoje já deu pra notar pelas nossas blusas que é o bruxinho mais amado. Harry Potter. Harry Potter, é isso aí. Tem dois amiguinhos. Isso mesmo. Vamos à primeira afirmativa. Primeira afirmativa para o Pedro. Eu adoro Harry Potter. Harry Potter descobriu que era bruxo aos 12 anos. Não! Mentira! Pedro acertou um a zero no placar e ele descobriu que era bruxo aos 11 anos. É porque ele é aos 11. É isso aí, vamos à primeira afirmativa para a mamãe. Eu quero chamar a mamãe. Minha vez, minha vez, minha vez. O primeiro livro da série é Harry Potter e a Pedra Filosofal? Mentira! Verdade! O primeiro livro é a Pedra Filosofal. Mamãe está esquecendo aí, essa era bem fácil. Mamãe já começou... Deixando aí o Pedro partir na frente do placar. É o terceiro. Terceiro? Não, é o segundo. Não, é o segundo então, né? Se eu confundir, eu confundi perto. Então vamos aí. E foi o terceiro. Eu comecei mal. Não pode, não pode, porque pode fazer parte do contexto ali. Vamos lá. Vamos assim. O nome, agora, sabendo a historinha aí, o Pedro falou que ele tem dois amigos. Vamos ver quem sabe mais sobre os amigos aí do Harry Potter. O nome do meio de Ronald Weasley é Bilius. Ou seja, o nome é Ronald Bilius Weasley. Verdade ou mentira, filho? É ver... Mentira? É o quê? Ver mentira? É verdade ou é mentira? Mentira. Mentira. Ele falou mentira. Mentira não é. É verdade. O nome é Ronald Bilius Weasley. Verdade é a resposta certa. Pedro começou aí mal. Já errou a segunda pergunta e vamos agora para a mamãe. Essa era bem difícil. Segunda afirmativa para a mamãe. Agora é o nome da amiguinha. Amiguinha do Harry Potter. O nome do meio de Hermione Granger é Jean. Verdade. Verdade. O nome é Hermione Jean Granger. É, se eu lembrar. Mas sempre que eu lembrei, agora, vem uma luz, assim, de repente. A mamãe aí empatou o placar um a um. Vamos ver como é que vai seguir o jogo aí. O Pedro bobinou. Eu achei que era fácil até para ele estar acertando, mas ele deu mole. Vamos lá. A guilda de Harry Potter é a Grifinória. É claro que sim. Verdade. Está na blusa. Claro que sim significa verdade, tá, gente? Ah, mas os jogos são iguais. São, filho. É do Harry Potter. Vamos lá, agora, mamãe, mamãe tem uma pergunta aí muito fácil, uma afirmativa muito fácil. O nome do pai de Draco Malfoy é Lúcio. Verdade. Verdade. Essa não tinha como errar. Ele é um personagem que aparece bastante aí desde o primeiro filme. E era bem fácil. Então, dois a dois aí no placar. Vamos ver aí como é que o Pedro vai se sair. A guilda de Draco Malfoy é a Sonserina. É, na casa dele, né? Verdade. Verdade. Sonserina é a guilda de Draco Malfoy. Então, vamos agora. Essa também, acho que ainda é mais fácil. É a que veio para a mamãe. Quarta afirmativa para a mamãe. Azkaban era o nome da prisão dos bruxos. Essa aqui. Verdade. Verdade. Essa é muito, muito, muito fácil. Quando o papai fica sem negócio de fácil, eu já tremo. Porque não tem fácil. Quem é que está ganhando? Está empatado, filho. Essa agora, para mim, é a mais difícil dessa verdade ou mentira. É a quinta afirmativa para o Pedro. A professora de adivinhação é a Sibyl Trelloway. Verdade ou mentira, filhote? É claro que sim. É verdade. Eu achei que essa ele não ia acertar. Pedro sabe tudo de Harry Potter. É bem complicado. Eu acho que eu erraria. Eu sei. Porque o nome dela é bem complicado. Não. Muito fácil. Harry Potter Maria. Vamos aí para a quinta afirmativa para a mamãe. A mamãe pegou uma bem mais fácil. O mais proeminente estudante recrutado por Dumbledore foi... Espera. Ron Weasley. Espera. Mentira? Tem um. Mentira. Foi Tom Hidler. Chutei? Tenho um oito. Chutei, chutei, chutei. Agora vem aí para vocês saberem quem é esse Tom Hidler. É para tu. É para tu. Tenho um oito que é muito difícil. Sexta afirmativa para o Pedro. Tom Hidler pertenceu a Sonserina. Foi? Sim. Verdade. Tudo é verdade para mim. Então é verdade, filho. O nome da brincadeira é verdade ou mentira. Você tem que falar a verdade. Então vamos aí a afirmativa seis para a mamãe. Sim, sim, sim. Tom Hidler mais tarde ficou conhecido como Lord Voldemort. Verdade. Essas três últimas afirmativas aí eram falando sobre aquele que não se pode falar o nome, o Lord Voldemort, que era o Tom Hidler. Mas aqui a gente pode falar o nome também. Ele se especializou nas artes das trevas e se tornou o Lord Voldemort, que tem toda essa história aí envolvendo Harry Potter, a sua cicatriz e todo o enredo dos sete livros e dos oito filmes. Então vamos aí a sétima, sétima e última afirmativa aí para o Pedro. O animal de estimação de Alvo Dumbledore é uma fênix? É uma coruja, mas é uma fênix. Então é verdade ou é mentira? É verdade, filho, então? Mentira. Verdade, ele não tinha uma coruja como um animal de estimação. Alvo Dumbledore não era o Harry Potter. Ele até poderia ter a sua coruja, mas o animal de estimação que ele tinha era a fênix. Então vamos agora, a mamãe, vamos ver se ela vai conseguir vencer o Pedro no tema Harry Potter. Se eu acertar agora eu venço. Se eu perder a gente empata. Sétima e última afirmativa para a mamãe. O nome da fênix de Dumbledore é Ick. Nossa, nem vaga lembrança. Mentira? Mentira. O nome é Fawkes. Eu não sabia. E foi ela que salvou o Harry Potter lá contra a cobra no segundo filme, na Câmara Secreta. Então a mamãe aí detonou o Pedro no Harry Potter. E é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado. Já deixem o seu joinha, deem uma olhada, vai lá conferir os outros episódios de Verdade e Mentira que estão muito legais. E se inscrevam no canal. Beijo. Eu no canal, dá um joinha e tchau. Tchau, 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 tchau. A mamãe é demais. Tchau, 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 tchau.